O Repórter 10 agora vai acompanhar os policiais aqui da Força Tática do 13º Batalhão, consegue recuperar dois veículos roubados que estavam no Lava Jato. A gente vai acompanhar os policiais até a central de flagrante. Vamos acompanhar. O Repórter 10 agora vem a chegada aqui dos policiais da Força Tática do 13º Batalhão. Aqui é a estrada que foi roubada, que está aqui a Força Tática. A gente estava saindo do HUT, missão do batalhão. O cidadão deparou com a nossa viatura, informando que tinham roubado o seu veículo, uma picape de estrada na cidade de Timon. E o mesmo tinha avistado essa picape lá no posto de lavagem. Pediu o apoio da nossa viatura para chegar até o local. Chegamos lá, encontramos o veículo e dois elementos aí. Antônio Wallace dos Santos Carvalho e Michelangelo Ismael de Souza Ribeiro. Segundo eles, trabalham no Verdão, venda de carro. Eles roubam o carro e vendem, é isso? Exatamente. Eles compram e vendem lá esses carros roubados. Faz adulteração de chassi. Inclusive, tinha mais outra estrada lá com chassi adulterado. Como foi que vocês fizeram aí, adulteraram o carro aí, como foi aí? Como foi aí? Diz aí. Na hora de roubar o carro é fácil, né? Diz aí, como foi aí? Explica aí. Tu está encarando com medo daqueles. Mas aí tu já responde para o roubo. Aí tu rouba o carro e deu todo o documento. Como é que tu vai falar? Explica aí. Explica aí como é que tu vai falar. Diz aí. Diz aí, meu irmão. Tu está zangado por qual motivo? Está aí a zangadama, a reia valente. Mas fala a verdade. Diz aí. Como é que tu faz aí? Explica aí. Aí tu rouba o carro. Como é que tu explica aí? Diz aí. Está aí esses dois. Aí ele está dando coxo igual o jumento. Aí foram dois carros que foram roubados. Dois carros. Dois carros. Dois picape. A outra também é uma estrada de cor branca. A placa da outra é OV-OXQ-5916. Esse aí é que tem o mandado para ele? Esse que estava dando coxo no repórter? É o outro. O outro. É o Antônio Wallace. Esse outro aí tem homicídio nas costas? Responde para o homicídio. E já tem a bronca para ele? Já tem o mandado para ele de prisão para esse aí? O Antônio Wallace. Então está aí. Está aí a equipe aqui. O Cardoso é a equipe da Força Tátil. O terceiro batalhão. O menino feminino aqui não brinca em serviço. E a gente resistindo mais um flagrante do Repórter 10.